O programa de hoje está imperdível, mas para chegar nesse local maravilhoso que a gente está, nós recebemos um convite de uma instituição adventista, um colégio interno, para a gente passar o dia lá com eles. Veja o que aconteceu. Opa, tudo bem? Professor Otávio? Está aqui não? Como que eu faço para encontrar o professor Otávio? Está aqui dentro. Nessa sala aqui? Vamos ver. Boa tarde, professor Otávio? Opa, tudo bom? Tudo bom. Como você está? Tudo bem. E você tem uma coisa preparada para a gente? Assinação de atividade de aventura aí, um tirolismo, um rapelzinho e também um arcoísmo. Vamos acompanhar então? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Como que é a rotina aqui, professor? A rotina é a seguinte, eles têm aulas de manhã e à tarde, em período intercalado, e também têm atividades esportivas, no final de semana, nas aulas de educação física. Nossa primeira atividade do dia foi fazer um arvorismo. É um esporte que envolve equilíbrio e convívio com a natureza. Hoje em dia, no Brasil, vários lugares estão investindo no arvorismo, como um dos principais pontos de ecoturismo. A gente chegou aqui no lugar onde a gente vai fazer o arvorismo, a gente vai conhecer um pouco mais como funciona esse esporte aqui, e perguntar ao professor Otávio, como que é o sistema de segurança, quais são os cuidados que devem ser tomados ao praticar esse esporte. Esse esporte, ele é prazeroso e, ao mesmo tempo, ele exige muita determinação e confiança do praticante. Esse esporte, ele exige muita segurança também, porque é uma altura de 10 a 12 metros, ok? Uma queda aí, a pessoa pode se machucar bastante. Tem alguma idade mínima ou máxima para praticar essa atividade ou não? Qualquer idade pode fazer? A idade mínima é devido à altura, a partir dos 10 anos de idade, devido aos obstáculos, pode ser que a criança com menos de 10 anos não consiga ultrapassá-los. Quais são os equipamentos que eu estou vendo que você está colocando em uma cadeirinha, acho que é até mesmo utilizado para rapel, né? Nós temos aqui uma fita anel, ok? Temos o Godrier, que é essa cadeirinha, e usamos também o mosquetão. Esses mosquetões, eles têm capacidade de 26, ou seja, 2.000 quilos e 600, ok? O que segura é o peso que ele suporta. Essa cadeirinha também suporta 2.200 quilos, ok? A fita e a cadeirinha também suporta todo esse peso também. Então, o praticante não precisa ter medo de nada, a questão de segurança quanto ao equipamento, que é totalmente seguro. Aqui nós temos duas fitas de segurança, por quê? O praticante, ele tem que estar totalmente seguro lá em cima. Quando ele retirar esse mosquetão, essa fita aqui, do cabo de segurança, a outra tem que estar no cabo de segurança. Então, as duas vão no cabo de segurança. Ele retira uma, passa para o outro obstáculo, e depois que ele estiver totalmente seguro, ele retira a outra. Tá certo. Agora nós vamos colocados ali, eles vão tentar ultrapassar os obstáculos que nós temos no arborismo. Temos uma rede, depois temos uma escada horizontal, depois nós temos uns toquinhos ali, onde eles devem passar, que vão estar sempre se movimentando. O praticante, ele leva em torno de 10 minutos para passar todo o percurso, ok? E depois, quando nós vamos descer, ele desce no rapel guiado, que é um rapel na tirolesa. Tem um cabo, onde o cabo fica fixo, e ele desce no rapel sendo guiado por esse cabo. E aí Música 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 Antes de conhecer as belezas da região, ainda tivemos tempo de fazer uma tirolesa, altura, água gelada e muita adrenalina, pelo menos para mim. Ó, se eu morrer, tá registrado. Vou embora, tchau! Essa foi muito fraca, eu botei aqui de novo. Falaram que de outro jeito é muito fácil, que eu tinha que ir de um jeito mais difícil. Tem que fazer, né? Fui! 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 Não acaba por aqui, ainda tem mais aventura. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto